4º Regimento Interno da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que esta comissão recebe, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, a mensagem número 103 de 2020, de autoria do governador do Estado, publicada no Diário Legislativo de 21 de novembro de 2020, contendo a emenda número 1 ao projeto. Em virtude de já ter sido atribuído este número à emenda de autoria de parlamentar, a emenda número 1 de autoria do governador passa a receber o número 844. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 22-01 de 2020, em turno único, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG de 2020-2023, para o exercício de 2021, de autoria do governador Romeu Zema Neto, e que, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do relator do deputado Elita Arquini. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação nominal. Como vota a deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Como vota o nosso digníssimo presidente dessa comissão, o deputado doutor Elita Arquini? Com muita honra, voto sim, a deferência de vossa excelência comigo, mas o meu voto é sim ao PPAG. Como vota nosso companheiro, amigo, deputado Cássio Soares? Presidente Gleico, eu voto com o nosso relator, o competente deputado doutor Elita Arquini. Ok. Como vota nosso companheiro, deputado Virgílio Guimarães? Com o relator. Obrigado, Virgílio. Como vota o deputado Dorgal Andrada? Sr. Presidente, eu voto sim, com o relator. Obrigado. Aprovado o parecer, eu, deputado Gleico Franco, voto com o relator. aprovado o parecer. Vamos passar a votação agora do projeto de lei 2202, de 2020, em turno único, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021. de autoria, nosso governador Romeu Zemaneto, e, sim, que anteriormente foi distribuído em avulso, o parecer do relator, nosso querido, isso, deputado doutor Elita Arquini. Continua em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, a deputada Beatriz Serqueira. Agradeço, presidente. Cumprimento pela condução dos trabalhos, cumprimento o presidente da comissão, deputado Elita Arquini, deputada Laura Serrano, deputado Sargento Rodrigues, aqui ao meu lado esquerdo, e todos os colegas parlamentares que estão por videoconferência. Na verdade, presidente, eu tenho a missão de trazer um debate que foi construído de forma muito coletiva, antes, inclusive, das discussões na Comissão de Educação, desde o ano passado. Muitas instituições de pesquisa federais e a nossa FAPMIG, muitos pesquisadores, começaram a se articular na defesa da pesquisa no nosso Estado. Comissão de Educação, ao qual eu respondo pela presidência nesse momento, nós debatemos várias vezes em audiências públicas, criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Ciência, da Pesquisa e Tecnologia, iniciamos um fórum estadual para a construção de um plano estadual em relação à ciência e à pesquisa no nosso Estado. Então, 2019 foi um ano de muita mobilização. 2020, por outras razões, exatamente o enfrentamento à pandemia, nós vimos a necessidade do fortalecimento das instituições públicas de pesquisa. Na contramão disso, pelo segundo ano consecutivo, nós enfrentamos muitas dificuldades na execução do orçamento da FAPMIG. Então, ainda durante a pandemia, vários pesquisadores, instituições, posso destacar, por exemplo, a Zélia Profeta, coordenadora da Fiocruz Minas, Luciano Mendes, secretário regional da SBPC, mas tantos outros, e lideranças, tanto da UENG quanto da Unimontes, nós fomos nos organizando de modo a debater como a ciência poderia enfrentar e contribuir no enfrentamento à pandemia, e constituímos uma inteligência coletiva, que é uma iniciativa inédita no país, exatamente com esse ponto de convergência em relação à ciência e à pesquisa no nosso Estado. Ao mesmo tempo, é fundamental que, ao disputarmos a política pública, nós disputemos o orçamento. Então, na Comissão de Educação, foi possível realizar duas audiências públicas onde nós buscamos construir o fortalecimento da FAPMIG, e depois eu vou falar da UENG e da Unimontes. O fortalecimento da FAPMIG vai passar fundamentalmente pela execução do seu orçamento, porque, ao analisarmos o orçamento para 2021, como temos analisado para os anos anteriores, na peça orçamentária, o governo destina aquilo que é legal, aquilo que a legislação determina para a FAPMIG. O nosso problema acontece na execução do orçamento, que nós temos identificado de forma muito discricionária o governo fazendo uma escolha do que ele executa. Então, para nós termos uma ideia, eu peguei alguns anos de referência. 2015, todo o orçamento previsto para a FAPMIG foi empenhado e 86% dele executado. Em 2017, 96% foi empenhado e 44% executado. Em 2019, do orçamento previsto, 50% foi empenhado e 21% executado. Então, para nós traduzirmos em números, dos 313 milhões de reais do que foi empenhado para a pesquisa no nosso estado, através da FAPMIG, 65 milhões foram executados. Então, nós estamos em um abismo cada vez maior entre o que a lei protege para a pesquisa no nosso estado, o que o governo empenha e o que ele efetivamente executa. Nesse momento, a nossa análise exatamente da execução demonstra que o estado está executando em média 20% daquilo orçado para 2020. Isso, então, originou uma grande mobilização que tem acontecido há um tempo, exatamente de estudantes, de professores, pesquisadores, de instituições, instituições federais, todos entendendo a importância estratégica do investimento na pesquisa. E é exatamente esse histórico que originou a emenda número 1 que nós apresentamos, e vamos destacá-la, inclusive, no plenário. Se o estado, se o governo já aponta no seu orçamento o que a legislação determina, nós precisamos cuidar da execução. E nos parece que nós cuidamos bem ao acrescentar, através da emenda número 1, uma autorização para que o estado, tendo dificuldades na sua execução, ou seja, não tendo dinheiro para executá-lo, ele possa diminuir nas isenções fiscais que ele concede, que para 2021 será na ordem de 9 bilhões de reais, daquilo que ele tem a discricionariedade no estado. Então, essa é a emenda de número 1 que nós construímos, estamos batalhando pela sua aprovação no plenário, e eu quero fazer a defesa, porque muita gente construiu coletivamente. Provavelmente, se nós não estivéssemos em pandemia, esse auditório estaria completamente tomado de estudantes, pesquisadores, professoras e professores. O segundo ponto que me leva a participar desse debate diz exatamente sobre a nossa UENG e a nossa Unimontes. A nossa UENG, ela representa, em média, 0,22% das despesas previstas no estado. Em média, a UENG, 0,22% e a Unimontes, 0,3% das despesas previstas. Eu, como professora, e sei da importância de uma disputa de orçamento, nós construímos também a audiência realizada na Comissão de Educação, a necessidade da disputa do orçamento. E construímos exatamente a dedicação. A lei já determina 1% para a FAPEMIG, e nós construímos emendas para que nós também chegássemos a 1% do orçamento para a UENG e 1% para a Unimontes. Acho que é uma importante mobilização da sociedade, porque a sociedade precisa disputar, debater e disputar o orçamento, e depois fiscalizar a sua execução. Então, foi um movimento que nós construímos com a participação da Unimontes, da UENG, de estudantes, professores, movimento sindical, instituições de pesquisa, e construímos as emendas que são 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, que trazem exatamente essa tentativa de que nós tenhamos no orçamento 1%. É estranho dizer que nós estamos disputando 1% para a nossa universidade, a nossa UENG e 1% para a nossa Unimontes. E buscamos atender as necessidades tanto da UENG quanto da Unimontes. Atividades dos cursos de graduação, assistência estudantil, apoio ao programa de pós-graduação, apoio às atividades de pesquisa, inovação e tecnologia, foram os lugares em que nós, através das emendas, chegamos aos valores para se destinar 1% do orçamento para a UENG e 1% para a Unimontes. E a emenda, que essas emendas, inclusive, presidente, elas foram coletivas, assinadas por vários deputados e deputadas, exatamente nesse esforço para que nós possamos fazer a disputa do orçamento para a nossa UENG, para a nossa Unimontes e a execução para a FAPEMIG. Então, eu tenho aqui uma tarefa que me foi dada por muita gente para fazer a defesa exatamente da nossa FAPEMIG, da UENG e da Unimontes. E a emenda de número 17, essa é uma emenda de iniciativa minha, como professora, exatamente autorizando o Estado, quando dá por ação do percentual de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, o nosso MDE, caso ele não chegue aos seus 25%, que o recurso, o saldo remanescente, seja utilizado para investimento em remuneração, aperfeiçoamento e valorização dos servidores públicos que entregam as carreiras da educação. Essa aqui também é outra disputa, a disputa de que nós possamos valorizar as nossas professoras, valorizar as nossas diretoras de escola, valorizar as nossas especialistas, as nossas auxiliares de serviço, as nossas assistentes técnicas e todas as carreiras da superintendência. Não adianta a gente dizer da importância da educação se nós não lutarmos pela valorização. Então, essa é a disputa do orçamento, é a emenda de número 17, porque hoje as carreiras da educação não estão valorizadas. E nós estamos ousando em fazer essa disputa de valorização pelo orçamento. Porque a gente enfrenta o ano inteiro a disputa pela despesa. E o governo cortando, cortando e diminuindo e não reconhecendo direitos. Então, a gente tem que inverter. A disputa é pelo orçamento e é nesse sentido que eu apresentei essa emenda 17. Faremos os destaques devidamente no plenário, mas eu já me antecipo e peço aos colegas parlamentares que nós possamos votar, aprovar emendas que fortaleçam a FAPMIG, a UENG, a Unimontes e a Educação Básica. Obrigada, presidente. E quero, ao finalizar, nesses últimos segundos, parabenizar todas as lideranças, movimento estudantil, instituições de pesquisa que fizeram a luta e que estão mobilizados para que essas emendas sejam aprovadas em plenário e que nós possamos fazer a disputa de recursos para nosso ENG, Unimontes, a execução do 1% para a nossa FAPMIG e a Educação Básica com a sua valorização dos seus profissionais. Muito obrigada, presidente. Eu que agradeço e aproveito a oportunidade para cumprimentá-la, deputada Beatriz, pelo belo trabalho que vossa excelência vem desempenhando à frente dessa importante comissão da Assembleia de Minas que é a Comissão da Educação. Continuamos em discussão. Discutir, senhor presidente. Com a palavra, o nosso querido presidente, deputado, doutor Elita Arquínio. Eu queria aqui apenas fazer uma introdução de como foi interpretado o orçamento e a PPAG para tirar dúvidas e também mostrar a visão do parlamento, onde teve sempre a participação dos líderes de bloco, da mesa da Assembleia, enfim, de todos os deputados na representação ativa e proativa e ativa representando o povo de Minas Gerais nessa hora que se faz um balanço da receita total e da também fixas despesas. Então, nós queríamos dizer que adotamos um critério técnico e político, mas nessas circunstâncias de COVID, onde houve uma necessidade de aplicar um valor substancioso, substancial, que veio das transferências federais, federal, aliás, da transferência federal e também do tesouro do Estado e com todas essas participações dos municípios foi organizado de tal maneira que houve, a gente sabe que vai haver uma simetria de gasto com relação ao desenvolvimento social, mas para que a vida continue, nós aplicamos, sabemos que tivemos que fazer muitas alterações em decorrência da declaração de Estado da Calamidade, não só no Estado, mas também dos municípios e os deputados trazendo para a Assembleia de forma urgente e emergências, né, e urgências sociais e de sobrevivência da população, nós fizemos uma análise desse momento difícil, onde o orçamento teve essa intercorrência grave da COVID. Isso descortinou o cenário de necessidades principalmente para a saúde, mas ao mesmo tempo do ponto de vista de sobrevivência da população, o governo federal, o governo estadual tem que apoiar as micros e as empresas de um modo geral, mas principalmente aqueles mais desvalidos, né, onde foi estabelecida aí essas cotas de 600, de 300, isso esvazia muito os cofres, tanto federal quanto dos Estados. O Estado de Minas não é diferente em que pese um combate efetivo da pandemia, mas também ainda precisamos continuar trabalhando para esse setor, porque a segunda onda, ou seja, o que? A onda nem acabou, na minha opinião, isso vai demorar um pouco porque chegou nas cidades intermediárias, nas cidades maiores do interior, e agora está caminhando para as menores. Então, o quadro ainda é sombrio, é sombrio, e por isso mesmo, o nosso critério foi técnico e político, por isso que eu quero dizer, nós buscamos o caminho do meio, nem direita, nem esquerda, a gente sabe que há muita necessidade de aumentarmos as nossas ações, procurarmos mecanismos legais, constitucionais, buscar brecha para que nós possamos fazer mais justiça social, mas nessa hora a justiça é feita em torno de salvar mais vidas, e também sabemos que a economia fica fragilizada, mas em primeiro lugar não há morte, sim há vida, e há o critério do mérito, muitas vezes ele é grande, como foi explicado aí pela nossa Beatriz, mas nós não podemos deixar também de entender o papel do governo dos três poderes, então nós buscamos o caminho do meio, o caminho da serenidade, e o caminho de que na ambivalência nós ficamos com a vida, então por isso o nosso critério foi técnico aí no aspecto atendendo a parte técnica, que as emendas e as leis, as emendas impositivas individuais e também de blocos, elas são impositivas, é por força de lei, foram aprovadas todas com sinal verde, as emendas da CPP, Comissão de Participação Popular, baseado no acordo do governo com os participantes, né, a sociedade teve tempo de conversar, fazer uma análise do plano plurianual olhando o que foi feito na LDO para ter um orçamento, para ter uma luz que pelo menos acomoda a situação e combate a situação de dificuldade, dificuldades dos três poderes ou demais poderes que venham a acometer aí a nossa população, então esses poderes estão unidos e também buscando as soluções conjuntas, então nós tivemos que rejeitar algumas, as emendas coletivas por ferir o artigo 160, parágrafo 7, que garante a isonomia dos deputados, esse aí foi um dos primeiros, o primeiro fundamento dessas rejeições que aconteceram aí no relatório, no parecer, né, e nós vamos dar um exemplo, algumas emendas coletivas, aí uma emenda coletiva, algumas, totalizaram 1,5 bilhões saindo da reserva de contingência, sozinho é incapaz de superar, de suprimir 1,5, quer dizer, a reserva de contingência, nós temos aqui um exemplo, só para dar um exemplo, temos uma emenda aqui de 2 a 8 de vários deputados, Ana Paula Silveira, Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus, onde vai consumir com atividade de ensino de graduação presencial à distância, atividade de pesquisa científica, fortalecimento de política de assistência dos estudantes, atividade dos cursos de graduação, assistência estudantil, apoio aos programas de pós-graduação, estrito senso e apoio de atividades de pesquisa, inovação e tecnologia. Isso aí soma 1 bilhão 477. Ora, a reserva de contingência nossa, ela alcançava nessa situação, deixa eu pôr aqui, só para explicar, 1 bilhão e 4, é 1,4 bilhões. Essa reserva está sendo utilizada para deduzir os valores das emendas impositivas e deve ficar com pelo menos 1% da receita corrente líquida, ou seja, só tem 659 milhões. Assim, em que pese a importância das emendas em discussão, do mérito, que é forte, que é grande, não há recurso disponíveis para fazer frente a elas. E assim, existem várias que foram rejeitadas porque, na verdade, a reserva de contingência às vezes é menor do que aquilo que foi proposto. E eu sei que vai faltar dinheiro para pagar a saúde, vai faltar dinheiro para pagar a educação, temos aqui aquela lei dela que quer valorizar, também uma emenda que valorizar os professores, mas tudo vai trazer dificuldades na saúde, principalmente, na educação e nos outros indicadores sociais. Então, a minha compreensão é que deve fazer, sim, as reuniões na Assembleia para ouvir a população, como sempre, como nós acabamos de votar aí mais um requerimento para ter audiência pública, elas são bem-vindas, mas muitas vezes eu sou obrigado a rejeitar algumas exatamente devido à dificuldade, às circunstâncias do momento, são circunstâncias que vão gerar, certamente, mais dificuldade para combater a pandemia. E, diante disso, às vezes, a gente não agrada, mas o déficit fiscal também crescente, a baixa arrecadação, isso tudo dificultou para atender algumas emendas coletivas que são, na verdade, são emendas que estão embasadas em realidades, mas realidades que, às vezes, a gente, por circunstâncias de dificuldade de caixa e de arrecadação e que vai trazer outros transtornos, não tem como acomodar essa álgebra de tal maneira que ela seja favorável a essas propostas coletivas. Eu peço essa compreensão, eu peço permissão, data vênia de compreensão de todos para que nós possamos emitir, que esse parecer possa ser aprovado em decorrência da compaixão que é tomada. Nós estamos com uma atmosfera de compaixão no Estado e ela atinge o parlamento porque o parlamento é o verdadeiro representante do povo que traz lá da sua cidade mais longínqua, pensando ainda nesse agravamento da doença vai trazer transtornos em que a economia vai ficar mais fragilizada. Mas é como eu disse, nesse momento, esse parecer, ele tem muito assim de salve nossas almas, é o SOS, save our homes. Então, é com isso que eu quero pedir a todos que tenham identidade com esse sentimento e que muitas vezes o mérito é muito grande, mas nós podemos discutir sim e tem impressão que no próximo ano nós já iniciamos fazendo várias incursões através das reuniões, das audiências públicas e possamos desempenhar o papel do parlamento como pode ser, até lá, quem sabe, nós vamos ter um cenário mais favorável para a economia, a gente sabe que o governo federal está tomando providência nos estados também aqui, o governo, o governo, como eu disse, são os três poderes, com independência, mas buscando a isonomia de poderes também e nós, como deputados, temos a obrigação de fiscalizar, eu quero dizer que esse parecer é baseado na fiscalização e na obrigação. Quando se vê na fiscalização as deficiências que ocorreram e o império das demandas imperativas, nós temos que atender com audiências públicas, com leis que são, na medida do possível, construir o bem da sociedade, o bem de todos, mas nesse momento, eu, como relator, eu penso muito ainda que nós temos uma, nós estamos focados também na pandemia e também no que está gastando no aspecto da sobrevivência das pessoas que estão desempregadas, que estão desamparadas, então nós temos que ter uma visão do todo, beneficiar todas as partes, mas o todo ainda é maior do que as partes. E aí o caminho é o caminho da conciliação, da compreensão, deixando de lado aquilo que a gente também enxerga, eu também enxergo, né, crescimento da miséria, crescimento das injustiças, mas nessa hora nós temos que convidar os outros poderes para juntarmos a nós e vencermos essa dificuldade. Essas são as minhas palavras, muito obrigado, senhor presidente, isso é de uma forma geral, foi o nosso critério, critério técnico, político e de compreensão das circunstâncias. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Eli, pelo belo trabalho que vossa excelência fez em cima do parecer da relatoria desse importante peça orçamentária para o Estado de Minas Gerais. Continuando a discussão, nós vamos passar a palavra agora ao nosso amigo deputado Virgílio Guimarães. Sr. Presidente, senhores deputados e deputadas, vou enquanto isso procurar um lugar mais visível aqui. está ok, Virgílio? Estamos se ouvindo bem. Está dando para ouvir? Agora está novamente, deputado Virgílio. Tem que procurar um local mais adequado que estou no espaço aqui. Agora melhorou, presidente? Estamos se ouvindo bem agora, Virgílio. Muito obrigado, então. Não farei uma discussão geral, já inclusive fiz as críticas que eu achei que deveria no pronunciamento que fiz na sessão da Assembleia hoje. não vou aprofundar uma série de outras questões que teriam cabimento que me parecem importantes, seriam relevantes, inclusive em relação às emendas que o nobre relatório comentou agora, de serem meritórios mas não terem recursos, claro que o relator sempre tem a faculdade de ter uma emenda que pede 600 milhões, ele pode conceder 60, pode conceder 40, pode conceder um tanto menor, não é o tudo ou nada. Eu deixo aí se Vossa Excelência realmente tem essa disposição de atender, pode atender pessoalmente, parcialmente, não teria problema algum. não farei aqui nenhum muro das lamentações a respeito de análise que fiz da incrível coincidência de no que se refere ao PPA G todas as emendas rejeitadas foram de autoria do bloco da oposição e todas do bloco da oposição foram rejeitadas. Não vou fazer muro de lamentação aqui. Eu quero, acima de tudo, buscar uma solução nobre relator. Nós aprovamos ontem e é uma coisa viável porque eu vou pedir que Vossa Excelência resolva um assunto de erros e omissões. Vossa Excelência pode fazer uma emenda de relator, um ajuste de relator de um erro e omissão. Nós votamos ontem e foi aprovado e com a anuência da bancada do governo, da relatora, membro do partido do governo, de autoria que não é minha, de autoria do nobre deputado José Reis, a respeito de autógrafos rodoviários. Eu quero lembrar que as autógrafos rodoviárias não têm uma fonte específica no orçamento. Entre as 99 fontes ali listadas, não existe essa. Onde fica a autógrafa rodoviária? Como ela era praticamente inexistente, ela ficava junto na fonte 60. Se alguém tiver aí os anexos, pode conferir aí. Na fonte 60 são receitas diretas do Estado. São aluguéis, cadeirinhas de poupança de algum banco que viesse, etc, 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 etc. que o governo arrecada, esse monte de miudinho, esse monte picadinho aí, faz a fonte 60. Eu reconheço que, inadvertidamente, nós já poderíamos ter criado em 19 para 20 uma fonte específica para autógrafos rodoviárias, porque antes eram inexistentes ou raquíticas, mas, quando veio a autógrafa da rodovia 135, de Curvelo até Montes Claros, se tornou uma fonte robusta, que funcionou já a partir de 2019. Portanto, já poderia, mas, por que ela não era imprescindível? Porque ela ia diretamente para o fundo, um fundo específico, a legislação definia o que fazia esse fundo. Eu, inclusive, em colaboração com os deputados da Reis e outros deputados aqui, votamos uma emenda que abriu novas destinações, era um recurso 100% vinculado aos gastos na região de abrangência da 135, nesse trecho. Nós possibilitamos emergencialmente cuidar de outros trechos, desde que houvesse também a possibilidade de antecipação para fazer a ponte sobre o Rio São Francisco, o asfaltamento de Urucu e Epitópolis e também o trecho faltante do anel rodoviário de Montes Claros. Isso tudo está resolvido. Então, seria útil, mas não seria imprescindível. É isso que eu chamo a atenção, nobre relator. Já no ano passado, portanto, do orçamento desse ano já teria sido útil, porém, não imprescindível a existência de uma fonte, como nós temos em 1999, a próxima fonte a ser criada é a fonte SENS. A fonte SENS seria receitas com autógrafos rodoviários, que não está específico, ela está jogada no meio de um mundo de picadinhos, e era uma receita muito robusta. Tanto é, nobre relator, que agora, em 2021, foi criada a fonte 99, que são aportes de recursos para o combate da pandemia. Essa fonte não existia, já passou a existir na lei que nós estamos votando. Tem lá a fonte 99, foi criada corretamente. Então, eu solicito, de vossa excelência, em atenção, a novidade que é a existência, mas, sobretudo, das novas autorgas que virão. São mais seis licitações, mais seis autorgas. E, sobretudo, em função da lei que aprovamos ontem, ontem, de autoria do nobre deputado José Reis, que dá uma destinação específica, que dá um tratamento específico para as receitas oriundas das autorgas rodoviárias, e essas autorgas rodoviárias não estão numa fonte específica, tal como seria necessário para a robustez que ela adquiriu e para o tratamento legal específico que recebeu a partir da aprovação do projeto de lei e hoje com certeza lei de autoria do nobre deputado José Reis. Então, eu faço um apelo à vossa excelência, não vou pedir nada além disso, não vou pedir nada, para rever nada, não vou pedir minhas emendas, nada, mas, pelo menos, nos dê a chance de ter pelo menos um raio-x do que é a fonte específica e até para viabilizar já em 2021 a aplicação do disposto na lei de autoria do projeto do PR do novo deputado José Reis, que tem uma fonte específica que demandaria depois o governo mandar, pelo menos, um plano de aplicação dessas receitas que possibilitaria à Assembleia discutir melhor a aplicação dos recursos dessas autógrafas que virão, são seis autógrafas, se não me engano. Eu faço um apelo na convicção de que vossa excelência, deputado Eita Arquini, vai acolher, até porque é de sua lavra uma PEC que votamos agora também muito recentemente que visa trazer para o âmbito da Assembleia também os planos de aplicação das multas da Vale do Rio Doce e Minas Gerais. Não vou aqui discutir os termos dessa PEC, não vou, até porque eu não seria capaz de entender uma série de construções que lá estão. Mas eu compreendo muito bem, nem de longe sou capaz de alcançá-los. mas eu explico por conta dos técnicos que assessoraram. Mas eu entendo muito bem a intenção, que é trazer para o âmbito da Assembleia a responsabilidade e a possibilidade de interferir, discutir, de ser informado e para isso tem uma fonte específica, a fonte 65. essa fonte está no orçamento de vossa excelência, vossa excelência relatou. A fonte 65 é específica para isso, não precisa ser criada, ela já existe. A fonte 65, multas por questão ambiental, etc, já está lá, fonte 65. O meu apelo que vossa excelência pode criar uma fonte, pode. Isso não é uma emenda, não está fazendo nada, não está infringindo, é apenas suprindo aquilo que é de responsabilidade do relator, que é de corrigir erros e omissões. E nesse caso é flagrantemente uma omissão e eu apelo vossa excelência em nome de não pedir nada das minhas emendas, de abdicar de qualquer outra coisa, mas pelo menos dê a chance de nós podermos pelo menos ter um espelho real daquilo que vai acontecendo com as autógrafas rodoviárias e temos a chance de preferência influir, mas pelo menos acompanhar a execução à medida que a fonte 100, se vossa excelência criá-la, vai sendo executada. É o único apelo que faça a vossa excelência. Os destaques que fiz já estão aí, se vossa excelência são das emendas nobre deputado de Serqueira, que vossa excelência poderia agraciá-la com recursos bem menores do que esses milhões que estão lá. Pode, com alguns milhões, a UENG e a... e a... e a... e a... e a... e a Unimontes seriam agraciadas de bom grado por vossa excelência sem necessidade de fazer tudo. mas é a vantagem desse apelo que faço de corrigir a sua omissão é que ela, inclusive, não custa nada dos recursos são os mesmos. Só teremos transparência, transparência e possibilidade de uma efetivação já em 2021 da lei que em boa hora foi aprovada por nós mesmos da lavra do nobre deputado José Eves. É o apelo que faço a vossa excelência a criação da Forticeiro receitas com as autógrafas rodoviárias em Minas Gerais. Agradeço as palavras do deputado Virgílio Guimarães. Continuo em discussão. Passamos agora para discutir o parecer o deputado José Reis. José Reis. Presidente, quero aqui cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Da mesma forma cumprimentá-lo sempre o presidente Elita Arquínio, um visionário, um ator dessa matéria e da mesma forma cumprimentar de forma muito especial o nosso sertanejo de natureza, de voto, de coração, o amigo Virgílio Guimarães. Queria aqui, presidente, só mesmo encampar essa ideia apresentada pelo nosso economista, um homem de experiência no orçamento federal, um homem de experiência de vida, esse apelo ao nosso relator, já que é um homem de visão cristalina que enxerga além do nosso tempo. E aí, os meus parabéns pela PEC 64, um dos principais finatários do nosso querido Elita Arquínio. é ele que justamente atende o espírito da lei, embora não é uma PEC que vai atender o ano 2021, mas ele, na sua visão, já conseguiu fazer com que aquilo viesse para o corpo constitucional. E não diferente, o orçamento 2021 que estamos votando, que iremos votar agora, aparece na data de ontem esse fator novo criado, esse marco por essa casa das concessões. Então, quero aqui só mesmo encampar as sábias palavras colocadas pelo nosso amigo Virgílio Guimarães, que hoje nós estamos discutindo algo da BR, da MG, da BR-185, cujo a concessão dará um aporte de 4,2 bilhões de reais. A partir do ano que vem, teremos mais 7 bilhões de reais. agora, nesse momento, está sendo analisado no Senado Federal a possibilidade de venda do metrô, a possibilidade do SEASA e outros bens, tudo bem que são bens federais, mas não deixa de ter um impacto nos cofres e do Estado e também outras concessões, outros aportes, que o Estado, nós estamos com um governo novo, nós estamos vivendo a era do governo liberal e nada melhor do que termos uma rubrica específica, ainda que seja de um real, para justamente nos propiciar esse acompanhamento, essa fiscalização, não ficar no bojo único de um orçamento gigantesco. Então, eu só quero aqui agradecer a sensibilidade do deputado Virgílio pela ideia, essa ideia é uma ideia desse deputado e essa sensibilidade eu quero encampar como autor, como um dos autores e recorrer ao senhor para que possamos, no espírito da lei, o senhor, que é um visionário, no espírito da lei, algo que vai acontecer, algo futuro, mas a lei orçamentária é justamente isso, uma peça em tese elaborada dentro de um planejamento e nada melhor do que algo que foi votado por essa casa na data de ontem. Então, quero aqui só mesmo recorrer e reinterar esse pedido do nosso querido deputado Virgílio criar uma dotação, uma rubrica específica dentro do nosso orçamento. Nós somos parlamentares, estamos aqui para punhar essas leis, boas ou ruins, é dela que será gerido o Estado. Prova disso a inteligência da PEC do senhor, que foi votada também na data de ontem. Muito obrigado, senhor presidente, e retorno a palavra mais uma vez agradecendo ao deputado Virgílio Guimarães pela oportunidade. Nós que agradecemos a intervenção, deputado Zé Reis. E passamos agora a palavra para continuar a discussão à deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente. Eu queria trazer alguns números importantes relacionados à lei orçamentária anual. Acho que é importante a gente destacar como que está a previsão orçamentária para o nosso Estado para o próximo ano, para 2021. Então, a gente tem de receita total estimada para o próximo ano, 2021, 105,7 bilhões de reais. Mas, quando a gente avalia a despesa total projetada para o próximo ano, a gente chega a ir num valor de 121,9 bilhões de reais, o que acaba gerando um déficit de cerca de 16,2 bilhões. Por que eu faço questão de trazer esses números? É importante que a população conheça como que está a aplicação dos recursos públicos, afinal, esse dinheiro é dinheiro dos pagadores de impostos, de todos os cidadãos, e entender que o Estado realmente continua vivendo uma situação de déficit orçamentário, como eu disse, hoje são 16,2 bilhões de reais. Isso significa 3 bilhões de reais a mais do que o déficit do ano anterior, no caso, o ano atual, e por que que isso ocorre? As despesas públicas, elas acabam tendo um crescimento vegetativo próprio e constante, principalmente porque grande parte do orçamento hoje é destinado para o pagamento de pessoal, e como a gente sabe, o pagamento de pessoal, ele acaba tendo um crescimento vegetativo próprio pela evolução na carreira, pela evolução dos servidores públicos seja em termos de desempenho, em termos de tempo de carreira. Então, com isso, a gente prevê, mesmo com todos os esforços que vêm sendo feitos e que são vários, eu já listei e citei diversas vezes aqui nessa casa, os esforços que o governo tem realizado de aumento de eficiência, de maior produtividade, de redução de despesas, que é notório, ainda assim, eu digo, como a gente tem uma certa, esse crescimento vegetativo aí, constante, principalmente por grande parte do orçamento está destinado para o pagamento de pessoal, o que é natural do poder público, mas ainda assim é importante que se busque cada vez mais essa eficiência, porque a gente não pode viver num estado quebrado, é importante que a gente tenha recursos para investir em educação, para investir em saúde, para investir em segurança. E, mais uma vez, ano que vem, nós teremos aí três bilhões de reais a mais de déficit, ou seja, as despesas são maiores do que as receitas do governo de Minas, do que se a gente for avaliar com o ano de hoje. Isso tudo requer muita responsabilidade, requer austeridade, mas sempre com foco no cidadão mineiro, afinal, a política pública, ela deve sempre estar voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, mas de forma responsável, porque não adianta também gastar inveteradamente que a gente vai acabar não tendo recurso para o que precisa, que é a nossa educação básica de qualidade, a saúde, principalmente a atenção primária, a segurança, a prevenção, a criminalidade. E aí, por fim, senhor presidente, eu queria citar também em relação ao setor previdenciário. Nós aprovamos recentemente aqui nessa casa a reforma da Previdência, o déficit previsto da Previdência era de cerca de 20 bilhões de reais, com a reforma esse déficit caiu para 17 bilhões de reais, o que é uma redução significativa, mas que a gente sabe que vai ter os seus reflexos de forma mais estável e positiva no médio e longo prazo, que é a natureza da reforma previdenciária, e com isso, mais uma vez, mostrando a responsabilidade da atuação desse governo, sempre com o foco em ter mais recursos para investir nas prioridades dos mineiros, em educação, em saúde, em segurança. É isso, senhor presidente. Obrigada. Agradeço as considerações da deputada Laura Serrano. Continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, passamos, nós encerramos a discussão e passamos a votação pelo processo nominal. Como vota o deputado presidente dessa comissão, doutor Elita Arcuínio? Voto sim, senhor presidente, ao parecer. Como vota o nosso deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães? Deve estar sem conexão. Passamos a votação do deputado, nosso grande amigo, deputado Dorgal Andrada. Deputado, presidente, eu voto sim. Obrigado, deputado. como vota o deputado Cássio Soares? Deputado Cássio Soares, deve estar faltando também conexão. Senhor presidente, eu voto com o relator. Obrigado, deputado Cássio. Senhor presidente, eu voto com o relator. Ok, muito obrigado. Como vota o nosso digníssimo presidente da comissão pró-ferrovias, uma inspiração para essa casa, o nosso querido deputado João Leite. Querido presidente, eu homenageio o relator, meu querido amigo Elita Arquini. Eu acompanho o relator, presidente. obrigado, deputado deputado João Leite. Como vota nossa deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputada Laura. Como vota, agora conectado, deputado Virgílio Guimarães? Tive que mudar de lugar de novo, desculpe aí, já tinha até tirado o paletó, desculpe de novo, mas não dá tempo de voltar. Com as restrições todas colocadas, portanto, com as restrições, voto sim, para que haja orçamento, PPA e tramitação de tudo que é importante para o Estado. Obrigado, deputado Virgílio. Eu, deputado Gleicon Franco, voto a favor do parecer do relator. Aprovado o parecer, passamos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago as senhoras deputadas e os senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, passamos ao encerramento dessa reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu muito obrigado a todos os deputados, deputadas e público presente. e a todos os deputados. E aí Obrigado.